É pessoal, ainda insistem que a vacina de RNA vai de alguma forma entrar nas nossas células e alterar o nosso DNA. Mas como vocês sabem que eu sempre uso esses argumentos negacionistas como oportunidade pra divulgação científica, hoje eu tô aqui pra te contar 5 coisas que realmente vão alterar o seu DNA. E eu te garanto, nenhuma delas tem vacina no nome. Engraçado, né? Um monte dessas coisas o pessoal consome sem problema nenhum, mas uma vacina que tá aí pra resolver uma doença que já matou quase 2 milhões de pessoas? Não pode. Meu nome é Lucas Anandres, biomédico, e esse aqui é o Olá Ciência, cujo objetivo é te dar conhecimento pra você lutar comigo por uma maior valorização da ciência brasileira. Se você quer entrar comigo nessa, se inscreve no canal, e você que já tá inscrito, clica no like aí embaixo porque sabe que tudo que eu vou falar aqui tem uma referência científica no comentário fixado, não é mesmo? Antes de contar pra vocês as 5 coisas que realmente alteram o seu DNA, vamos fazer uma reflexão. Você sabe o que é de fato uma alteração no DNA e o que ela pode causar? Toda célula do nosso corpo possui DNA. Ele é uma molécula que carrega toda a informação pra fazer a vida acontecer. E assim como qualquer ser vivo busca se reproduzir, o DNA procura se perpetuar, fazendo novas cópias de si mesmo, pra que as células se dividam em duas células idênticas. A replicação do DNA precisa ser muito estável, sem erros pra que o DNA consiga ser transmitido para as duas células filhas na sua forma original. Esse processo evoluiu pra ser o mais perfeito possível, por isso existe uma série de mecanismos que garantem que a cópia aconteça, e caso ocorra algum erro de deleção, inclusão de uma nova letrinha no código genético, ou mesmo quebra da fita, existem outros mecanismos que corrigem os erros. Só que na natureza, nem tudo é perfeito. Quando você tem milhões de células se multiplicando a cada minuto, o mecanismo de garantia da cópia perfeita do DNA pode falhar ou ser prejudicado. Substâncias químicas ou mesmo a radiação ionizante podem afetar as ligações químicas que mantêm o DNA íntegro, exigindo que um reparo seja feito. Se o reparo falhar, teremos um erro na sequência original. Outra coisa que pode causar erros é a própria quantidade de vezes ou velocidade com que a célula se multiplica. Se o DNA precisa se replicar muito, aumentam as chances de erros que levam a mudanças no código genético. Qualquer erro que comprometa a integridade da molécula de DNA ou que altere a sequência do código genético é chamado de dano ao DNA. Mas qual o problema de um simples erro na sequência genética? Quando a célula acumula muitos erros no DNA, essas pequenas mutações podem desencadear a morte da célula, ou no pior dos casos, um câncer. Por isso, ficar atento ao que realmente tem capacidade de causar mutações e alterar o código genético é o trabalho de muitos cientistas que estudam substâncias ou fatores carcinogênicos capazes de disparar um câncer. E agora que você entendeu o que é de fato o dano ao DNA e já deixou seu joinha nesse vídeo, vamos à lista de 5 coisas que realmente alteram o seu DNA. E algumas delas, incluindo essa primeira que eu vou falar e a última, não tem como a gente escapar. Fica no vídeo até o final que eu vou te contar tudo. A primeira delas é o sol. Isso mesmo, mas não é o sol em si, mas a radiação ultravioleta. Você já deve ter ouvido falar que ficar demais no sol dá câncer de pele, não é mesmo? Isso é verdade. A radiação ultravioleta é um tipo de radiação que a gente chama de ionizante. Ela possui alta energia e ao interagir com as células da nossa pele, ela tem a capacidade de arrancar elétrons dos átomos e desestabilizar a estrutura das moléculas. Uma das formas que a luz UV faz isso é interagindo diretamente com a estrutura do DNA, alterando a ligação das bases que formam aquela dupla hélice, fazendo elas se ligarem de forma errada. E não tem mecanismo de reparo da célula pra isso. Quando a célula tenta replicar o DNA desse jeito, ela simplesmente dispara um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada. O problema é que fazer isso muitas vezes pode disparar um câncer, porque uma vez que as células estão morrendo pela ação da luz UV, mais células precisam se multiplicar e ocupar o espaço das que morreram. Nessa multiplicação, como eu falei antes, podem acontecer erros, e erros demais podem levar ao câncer. Existem tumores que nem são causados por erros na multiplicação, mas simplesmente porque essas alterações que a luz UV causa alteram a função de genes supressores de tumor, que são aqueles que impedem a multiplicação desenfreada das células, ou seja, no final das contas, o resultado também é câncer. Essa é só uma das formas que a luz UV prejudica o DNA. Algumas faixas de luz UV interagem com outras moléculas nas células, promovendo a quebra e gerando radicais livres e espécies reativas de oxigênio, que são moléculas super instáveis que interagem com a primeira coisa que elas virem pela frente. E essa coisa pode ser o seu DNA, que ao interagir com esses radicais livres, pode se quebrar e sofrer mutações. E aqui falamos da luz UV, mas qualquer forma de radiação ionizante, como raios gama ou raios X, se ficarmos expostos acima do limite, podemos ter danos no DNA. Vamos agora para o próximo agente causador de danos ao DNA da nossa lista, o cigarro. Imagino que você já deve ter ouvido mil vezes que cigarro causa câncer. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Será que fumar realmente pode alterar o nosso DNA? Um cigarro comum contém não uma substância tóxica, mas milhares, e algumas delas têm poder sim de causar danos ao DNA. Hoje já se sabe que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão podem ser relacionados ao uso do cigarro por causa das substâncias comprovadamente carcinogênicas presentes nele. Quando alguém fuma, a combustão da matéria orgânica no fumo pode chegar a incríveis 900 graus, e é suficiente para produzir dois tipos de moléculas tóxicas, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e as nitrosaminas. Essas substâncias são absorvidas no pulmão, causando danos diretos às células. As nitrosaminas interagem diretamente com o DNA, causando mutações e alterações na estrutura da molécula. Já os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são metabolizados por engano, dentro das células, e aí sim produzem substâncias capazes de interagir com o DNA, causando danos e, no longo prazo, mutações que se acumulam e podem se tornar câncer. Tá vendo essa estrutura química aí? Esse é o hidrocarboneto policíclico aromático mais comum de todos, o benzeno, presente no cigarro. Ele também está presente na gasolina e é responsável pelo cheiro dos postos de gasolina. Já existem estudos que comprovam que o benzeno é capaz de causar danos ao DNA e levar ao câncer. Inclusive, eu lembro que nas minhas aulas de toxicologia de anos atrás, nós analisamos o sangue de frentistas através de um teste chamado ensaio-cometa, que mede o grau de lesões no DNA. As imagens que a gente via eram parecidas com as duas da direita, em que se vê literalmente o DNA fragmentado devido ao estresse e a instabilidade causada pela provável exposição ao benzeno da gasolina por longos períodos. Por isso, é muito importante que esses profissionais sejam monitorados. Eles estão em constante risco de dano ao DNA. E você que tem a opção de parar de fumar, que pare, porque você está colocando uma série de substâncias cancerígenas pra dentro do seu corpo. Agora eu vou te contar uma coisa que pode alterar o seu DNA e eu tenho certeza que você não sabia. O HPV. O vírus HPV é o causador de uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. Estima-se que mais de 50% dos adolescentes e jovens adultos possuam alguns dos mais de 100 tipos de HPV diferentes. Ele é um vírus que, na maioria dos casos, não causa nenhum tipo de sintoma e por isso é transmitido tão fácil. E essa infecção silenciosa não estimula a resposta imune contra o vírus, que pode permanecer latente por anos, até que um dia a sua imunidade baixa e ele causa as verrugas genitais. Até aí tudo bem, porque as verrugas têm tratamento. O problema real são 16 tipos de HPV que literalmente causam câncer. O câncer de colo de útero disparado pelo HPV é o segundo câncer mais letal entre as mulheres, só perdendo pro câncer de mama, e é em grande parte resultado de anos de infecção pelo HPV. O dano que o HPV causa ao DNA é indireto, ele não causa dano diretamente, mas vem comigo que eu vou te explicar. Todo vírus precisa da maquinaria celular pra se multiplicar e com o HPV não é diferente. Algumas proteínas do HPV hackeiam um sistema que controla a multiplicação das células, na tentativa de estimular a célula a iniciar a replicação e consequentemente replicar o material genético do vírus. O grande porém é que pra isso, essas proteínas do vírus se ligam e desativam proteínas celulares que por sua vez desativam a multiplicação das células. Com essas proteínas desativadas, a célula se multiplica mais e tá sujeita a erros que ocorrem naturalmente durante a cópia do DNA da célula. Esses erros, como eu já expliquei e você já sabe, são mutações que lentamente se acumulam e podem levar ao câncer. Não é bizarro que uma infecção por um vírus possa causar um câncer? Por sorte, pessoal, o câncer de colo de útero é um dos mais fáceis de ser diagnosticado em estágio inicial ou até mesmo antes dele se tornar um câncer, porque nós conseguimos enxergar essas modificações nas células através do exame de Papa Nicolau antes que elas se tornem células cancerígenas sem controle. Por isso, é muito importante que as mulheres façam esse exame conforme é preconizado. Eu acho até que isso dava um tema de vídeo. Bom, vamos a mais uma coisa que pode alterar o DNA e essa aqui vocês já sabem porque eu falei no vídeo da ressaca, que é o álcool. Existe um forte consenso científico de que o álcool está relacionado a um risco aumentado de ter vários cânceres, como esôfago, fígado e mama. Mas como pode uma substância tão consumida ser carcinogênica? Na verdade, o mecanismo pelo qual o álcool pode causar danos no DNA é indireto durante a sua metabolização ou porque ele interfere diretamente no metabolismo de moléculas que têm efeito protetor no câncer. O acetaldeído, principal substância que é formada no metabolismo do álcool, interfere no mecanismo de ativação e silenciamento de genes durante o ciclo de vida das células. Já a própria metabolização do álcool no fígado gera espécies reativas de oxigênio, que você já viu que podem interagir diretamente com o DNA, causando mutações ou lesionando células, estimulando elas a se multiplicarem mais e consequentemente estarem sujeitas a erros no DNA. E por fim, o álcool inibe a ação de vitaminas do complexo B, que são responsáveis por auxiliar na síntese de algumas bases as letrinhas C e T do DNA. Se uma letrinha C ou T está em falta, pode entrar uma G ou A no lugar por engano, e isso é uma mutação. Existem muitos estudos mostrando como pessoas que são alcoolistas crônicos têm não só danos no fígado, mas um risco muito aumentado de ter câncer. As bebidas alcoólicas também podem conter substâncias cancerígenas, resultado da fermentação e fabricação dessas bebidas. E finalmente, vamos ao último item da nossa lista, que é a poluição do ar. Sim, todos nós que vivemos em grandes cidades estamos expostos a algum grau de poluição, mas recentemente os níveis de poluição atmosférica têm atingido níveis alarmantes e a quantidade de partículas tóxicas que podem causar algum efeito na nossa saúde tem aumentado bastante. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo que eu falei do efeito das queimadas no Pantanal na saúde. Mas como a poluição pode causar danos ao DNA? O principal mecanismo é através das mesmas substâncias presentes na queima do cigarro ou na gasolina, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E aqui a gente está falando de centenas de compostos diferentes, não só o benzeno, que estão presentes no ar das cidades e que entram em contato direto com as células dos nossos pulmões. Ao serem metabolizadas, as substâncias geradas interagem diretamente com o DNA, causando mutações e possivelmente câncer. Só que todas essas fontes de possível dano ao DNA estão acontecendo em células do nosso corpo que não são as células germinativas. As células germinativas que dão origem aos espermatozoides e óvulos estão muito bem protegidas nos testículos dos homens e nos ovários das mulheres, e sofrem muito poucas mutações através desses mecanismos que eu falei. Se alguma mutação acontecesse nessas células, aí sim elas seriam transferidas para os nossos filhos. É por isso, por exemplo, que mesmo que nós tivéssemos uma mutação causada por luz ultravioleta, capaz de gerar um câncer, ou uma mutação causada por uma vacina, o que não acontece, é bom deixar isso claro, ela nunca, em nenhuma hipótese, seria transferida para os nossos filhos. Só que alguns estudos recentes estão começando a mostrar que a poluição atmosférica pode sim danificar o DNA de células germinativas de ratos expostos à poluição das cidades. Esses animais possuíam 60% mais mutações e quebras na fita de DNA das células germinativas, quando comparadas a um controle. Isso pode ser um indício de que a poluição do ar realmente altere o DNA e pior, essas alterações podem ser transferidas para os nossos filhos. Pessoal, eu queria mesmo que esse vídeo fosse bem mais informativo, mais completo, para que vocês entendam que muita coisa que a gente convive diariamente pode alterar de fato o nosso DNA, mas que nenhuma delas é uma vacina. O nosso corpo tem mecanismos para conter isso, mas quando eles falham, a gente pode ter câncer. Eu sei que esse conteúdo foi um pouco mais denso, mas se você chegou até aqui, comenta aí embaixo a sua sugestão de tema para a gente trazer aqui no canal, assim como os membros e os apoiadores pelo Pix, que estão sempre comentando e apoiando a gente a chegar mais longe. E já que você chegou até aqui, sabe o que também vai ser bem informativo para você? Esse vídeo falando a verdade sobre as tais reações adversas da vacina. Eu tenho certeza que vai tranquilizar muita gente. Ou então, assiste esse vídeo que o YouTube recomendou como sendo o melhor para você nesse momento. Se cuida, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.